Praia de Manezias, São Sebastião, em 4K, com um drone Alteo Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Nesse vídeo, visitei esta excelente praia do litoral norte de São Paulo. Infelizmente, peguei um clima chuvoso. Com o tempo assim, não dá para ir longe, pois se começar a chover, não dá tempo de retornar o drone a salvo. Apesar disso, consegui fazer um belo vídeo, pois o cenário ajuda muito. Manezias é uma praia espetacular, com muito verde, belezas naturais e ar puro. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre Manezias. Manezias é uma praia localizada na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, Com mais de 30 faixas de areia para dias de descanso, São Sebastião oferece praia para todos os gostos e desejos. Há praias desertas, praias de ilhas, praias com rio, praias para surf e praias com vista para o intenso verde da Serra do Mar. Marezias é uma das mais famosas e belas praias de São Paulo, responsável por grande parte dos turistas que chegam ao litoral norte de São Paulo. Famosa pelas boas ondas e por ter revelado grandes nomes do surf mundial, Marezias é muito mais que apenas uma praia. De tão importante para a região de São Sebastião, há quem chegue por lá pensando que Marezias é a cidade de fato. Um dos principais destinos entre as praias do Brasil, Marezias atrai pela boa infraestrutura, grande número de pousadas e fartura de restaurantes. Sem falar na balada e vida noturna, uma das mais famosas do país. Mais alguns aspectos adicionais sobre Marezias. Natureza preservada. A região ao redor de Marezias ainda mantém uma considerável área de mata atlântica preservada. Existem trilhas ecológicas e áreas de preservação ambiental que oferecem oportunidades para os visitantes explorarem a natureza local. Turismo sustentável. Devido a sua importância ecológica, há esforços para promover o turismo sustentável em Marezias. Projetos de conscientização ambiental e ações para preservar a beleza natural da região são incentivados. Aproveite um feriado prolongado ou as merecidas férias para curtir Marezias. Acredite! Não faltará o que fazer em Marezias durante os seus dias de descanso por lá. Os dados da Inteligência Artificial vieram do Bing. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.